Fala aí senhores, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos! Estamos começando mais um episódio de GTA V, estamos brincando aqui no GTA Online Estou jogando aquele GTAzinho maroto de polícia, brincando com a barca aqui da Rondesp Lembrando, levando sempre a sério o trabalho da polícia militar Vamos começar mais um PTR com a Chocolate, mano Quem que é da Bahia aí, quando vê essa viatura, o que acontece? Fala comigo, mano Quem que já viu essa VTR passando do lado de você? O que você sentiu quando você viu essa VTR da Rondesp, essa chocolatona? Um abraço para todo mundo da Bahia, a galera da Bahia sempre vem em peso nos vídeos A galera comenta, compartilha Queria mandar um abraço para todos os membros do canal A galera que está sempre ajudando, o pessoal que está sempre comentando aí Aqueles inscritos fiéis mesmo, que sempre ajudam E lembrando, caso você queira divulgar o seu servidor de GTA Seu servidor de MTA Rebaixados Elite Qualquer servidor Quem quiser fazer um trampo legal com o meu canal É só me chamar no privado que eu vou fazer uma série no meu canal agora Semanal, vou estar trazendo vídeos semanais divulgando os servidores Então, caso você jogue em algum servidor Já cola lá, passa para o de mim Comenta com o dono do servidor Fala, ó, o de Bob vai divulgar o seu servidor lá no canal dele Troca uma ideia com ele Beleza? Só me procurar no meu Instagram No privado Ou no Discord O link está na descrição, beleza? Toda semana eu vou trazer vídeos Divulgando os servidores Fazendo parceria com o pessoal dos servidores Caso você jogue em algum servidor que você goste Passa essa informação para frente aí, beleza? Estava chovendo A chuvinha acabou O chão está só aquele quiabinho para poder dirigir Meu radinho está ligado Mas está bem tranquilo hoje, hein, mano? As meninas estão trabalhando aí já, ó Tem que ficar de olho nos malandros Tem uns que já é conhecido Tem uns que são forajidos Ó, parece que tem uma pessoa andando com uma faca na mão aqui perto, ó Já foi, já Deu, deu, deram Cancelaram a KRU já Ficar ligeiro nos caras Eu gosto de patrulhar nesse bairro aqui com a viatura da Rondesp Os caras são folgados, irmão Olha o helicóptero do Graer passando ali em cima Vai vendo, da Bahia Esse helicóptero da Bahia é muito bonito, irmão Só passando nas favelas ali dando aquela olhadinha, ó Já vou entrar aqui, ó Eu escutei barulho de vir de carro quebrando Tem uma viatura ali abordando O cara saiu do poço Eu escutei um barulho de carro quebrando Posso estar enganado Vocês estão ligados que aqui sempre é treta, né Sempre tem uma tretinha aqui nesse bairro Nossa, a KRU não é minha Vamos continuar de boa Vocês estão ligados que tem uns caras que são tão folgados Que tem uns caras Que andam armados na rua, parceiro Andam com a quadrada na mão É isso que a gente tem que ficar esperto Farolzão da barca apagado Os pretinhos no pneu O malucão de capacete na cabeça Tomando um moronho O malucão vai sair no carro ali Mas ele tá com dificuldade de sair Olha o que ele tá fazendo, irmão Ah, mas esse aqui Ainda vamos trocar uma ideia com ele mesmo, irmão Olha lá Ih, não Esse aqui tá chapado, certeza Ó, vidro quebrado Bora, filhão Sai do carro aí, jovem Não, não, aqui não Aqui não, aqui não Não atira nele não Aqui vai dar ruim Deixa ele correr Deixa ele correr Deixa ele correr Deixa ele correr Vai dar ruim, mano Se trocar a tira aqui, velho O vagabundo correu, ó Vai ver Deixa eu dar uma olhada no carro dele Atenção, 310 Deixa eu ver se minha equipe consegue pegar ele Aqui se atirar, filha Aqui é latada Uma garrafa de 51 vazia Ele pode tá chapado, né Vamos ver Deixa eu ver o emplacamento do veículo Vamos ver Enquanto minha equipe tá lá atrás dele Eu vou fazer o meu trabalho aqui Copom, verifica pra gente aí Quarto, quinto Eco, Fox, Yankee Quinto, primeiro, segundo Vamos dar aquela olhadinha Ver o que que tá rolando O veículo está impedido de rodar Por documentos atrasados E várias multas É, tá TKS, ô Copom Rapaziada O veículo está impedido de rodar Por várias multas E PV atrasado O que que eu vou fazer, ó Vou chamar o guincho O carro não é pra... Ah, mano O cara conseguiu ir Prenderam ele? Acho que pegaram Pegaram, pegaram Vamos lá ver Vamos ver se tá com a bomba, ó Ó, o guincho tá chegando aí A moto Cadê o cara? Tá aqui já, ó Não conseguiu correr muito não, rapaz E a minha equipe pegou ele aqui Dentro do quintal da casa, ó Eu falo, mano Esse setor aqui é complicado, cara Deixa eu desligar esse giroflex Então os caras não... Então os caras ficam embaçando E quem não sai Beleza Vamos tomar cuidado Que esse setor aqui é complicado Vou deixar no código 2 aqui Vamos desembarcar e vamos olhar Sem esse colágio com o cara O cara não atirou na gente Deixa eu passar aqui, grego Vou colocar o cara pra fora aqui E aí, filhão Será que ele tá chapado de álcool? Olha lá, ó Nem precisa perguntar, né, mano Do jeito que ele tava dirigindo, rapazado Documento atrasado IPVA Tem muito tempo que o cara não paga IPVA do carro Vamos lá Vamos trocar uma ideia com ele aqui primeiro Eu vou fazer uma revista pessoal no cara O cara tá com sete pinos de pó vazio E um no chaco Tá, beleza Vamos lá Primeiro É... Vou pedir pro meu parceiro fazer o teste do bafonto Ele tava dirigindo O carro nem podia tá na rua Vamos ver se ele bebeu Eu tenho certeza, irmão Vamos ver Jason Mac Olha o teor de álcool no sangue do cara 161% Só pode 0,08 É um zenoia mesmo Vamos verificar aqui a documentação do indivíduo Ô Copom, verifica pra gente aí Jason Mac Kinley 17 do 2 de 1997 Vai vendo, rapaziada Se liga no BO desse cara, mano Esperando só que o Copom confirmar O indivíduo é foragido da justiça TKS, ô Copom Rapaziada, o cara é foragido da justiça Tá com a CNH vencida, vocês viram ali, né? Tá vendo porque é bom a gente fazer o PTR devagarzinho Patrulhar, a gente sempre pega um cara com treta, mano Fazendo coisa errada Vou chamar o VTR pra poder levar ele Que a gente vai continuar o patrulhamento aqui nesse setor Eu vou ficar aqui dentro da minha viatura E o helicóptero tá passando aí, ó Vai vendo, o helicóptero da Bahia, ó Os caras não podem trabalhar, não Helicóptero do Graer Se eu não me engano, na Bahia chama Graer também Igual aqui em Goiânia Tá aí, a viatura da CIP chegou Vamos continuar o PTR Tá aí, ó Policial feminina chegou, tem um policial ali Fala filhão, você tá me encarando aí? 911, emergência Será que a gente pega? Vamos lá, vamos pegar Pegar pro Rio Tô escorrendo pro Rio, né? Tem uma feita aqui do lado, ó Nossa, só uma plaquinha, galera O chão tá molhado Só o quiabinho Aqui do lado, ó E aí, filho? Tá vendo a viatura não? Eu sou arrombado Porra, mano Que cara, Zé Noia Perdeu a roda do carro, Zé Noia Giroflex ligado, sirene Porra O que é essa aqui, irmão? Vamos desligar Investigue a área Investigue a área Não, mano Não sou investigador, não Não sou policial, Zé Noia Pra ficar investigando a área Será que é o cara do carro ali? Copiado Copiado, Copom Estamos procurando ainda Já, já cancelaram, ó Deu bom, deu bom Vamos continuar Porra, cara Difícil patrulhar aqui Essas cabeças de bagre aqui, viu, irmão? Sempre tem uns é droga aqui nessa região, ó Ó, das favelas Sempre tem um rato ou outro que quer se aproveitar aqui Não quer trabalhar Quer fazer uma tretinha Aqui tem muita mulher de programa que trabalha aqui, ó Os caras são mala Já vamos chegar com a chocolate daquele jeito Estacionamento ali não tem ninguém Vamos dar uma volta e passar por aqui, ó Ó Vai vendo as meninas trabalhando Se liga Ó Olha a situação O problema é que muita gente que usa droga Vai vendo ali Os caras tudo tomando uma cachaçinha, ó Ó lá, o cara já soltou a garrafa Tá querendo sair Se não, agora é esse carinha aqui, ó Paradinha aqui, ó Pode ser o cafetão das meninas, né? Isso não é problema meu, mãe Vamos trocar uma ideia com ele Ele é humilde Tá sozinho aqui do lado dos carros Vamos trocar uma ideia com ele Fala comigo, jovem Boa noite, tranquilidade? Tá com a documentação em cima aí, jovem? Fala comigo, irmão O gato comeu sua língua? E aí? Vai falar ou vai ficar calado? Como é que é? Ah, beleza Boa noite Ah, entendeu Tá com a documentação em cima aí, jovem? Passa pra mim sua documentação aí Vou pesquisar o nome dele aqui, rapaziada Ô, Copom Verifica pra gente aí Filipe Vila 18 de sete e noventa e cinco Sem novidades TKES, Copom Ô, jovem Vou te fazer uma pergunta Algum desses dois veículos aqui é seu? Não? Beleza, então Você tá fazendo o que aqui? Ah, você tá apreciando a vista Entendeu? Ele tá olhando as meninas aí, ó Esses Zé Ruela Faz o seguinte, jovem Afasta as pernas pra mim Que eu vou fazer uma revista pessoal no senhor Você tá com droga Ou com alguma arma de fogo aí Em posse do senhor? Não? Beleza, então Então se não tiver nada Já vou liberar o senhor Só abordar de rotina Afasta as pernas aí Ele falou que não tem nada Nada Tá limpo Não tem passagem Acho que só tá olhando as meninas aqui Um pino de pó vazio Beleza, mano É isso aí Tá aí, jovem Tá liberado Segue seu caminho aí, beleza? Pode contar sempre com a polícia militar Boa noite É isso, rapaziada Sem esculacho, mano Não tem por que esculachar o cara Estamos trabalhando com a chocolate Feita pelo nosso grande amigo Vigílio Vamos continuar aqui, ó Continuar o PT Vocês estão ligados que aqui Olha o tanto de cara à toa Ó, vamos ter rio aqui do lado Vamos ver Parece que tá uma pessoa desorientada aqui no meio da rua Vamos olhar Atenção 310 Ah não, mano Aqui não é quebrada não, mano Aqui não é quebrada não, velho Isso vai dar ruim Ainda bem que não é aqui nessa rua aqui, mano Na outra rua Vamos lá ver Parece que tem uma pessoa desorientada na rua Pode estar quebrando as coisas Vamos ver O cara ali parece que tá de boa A menina ali também parece que tá andando tranquila Já vou colocar um taser na mão Acho que é o tiozinho aqui, ó É o tiozinho Vai vendo, vai vendo Acho que esse cara é morador de rua Vamos lá Todo cuidado é pouco, né, mano Vamos deixar o girofléter no código 2 Pra galera ver que a polícia tá trabalhando Vamos encostar a barca Vamos tocar uma ideia com o tiozinho Foi ele que chamou a nossa equipe Tô com o taser na mão já Fala aí, meu querido O que aconteceu com o senhor aí? Foi que você chamou a polícia militar? Ah, beleza Tranquilo, pode deixar Você tá passando mal? Ele atacou o senhor? Fez alguma coisa? Beleza, então Pode deixar Tranquilo, vamos olhar Ó, parece que o cara acabou de ser assaltado aqui O senhorzinho morador de rua Ele tá chapado de álcool E ele disse que um cara com uma faca Roubou os pertences dele aí Roubou a carteira dele Roubou o dinheiro dele Vamos verificar E ele disse que a pessoa tava com uma faca Vamos ver Só que ele tá falando que é arma de fogo, irmão O cara tá com uma arma de fogo na mão Vamos ver Será que é o malucão lá na frente? Bom, aqui não tem ninguém com arma de fogo Vamos olhar aquele carinha ali Nossa, mano, aqui é latada Aqui esse setor é latada Tem um carinha correndo ali Eu vou desligar o girão Tiro, tiro, tiro Cadê? 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 Aonde, mano? O moleque aqui, mano Ixi, os caras da gangue estão se pecando Aí deu ruim, mano Aí deu ruim O cara foi querer roubar no sertão dos malas Vai vendo Os caras não estão tirando na polícia Se liga, se liga Eles estão metendo bala no vagabundo Tá com todo roubar aqui no setor deles Vai vendo Vocês acham que eu vou tretar aqui Esse bando de vagabundo aqui? Hã? Vamos ver se vocês vão atirar na viatura Mano, isso aqui vai dar ruim Tem um carinha de fogo na mão Mas eu vou passar em cima Já era, já era Olha o tanto de caras armadas Se liga Se liga Um, dois, três Se eu for tretar com esse povo aqui tudo Deu ruim, mano Ó Os caras já fingiram que não aconteceu nada Guardaram a Guardaram a pistola E agora? Quem que eu vou revistar? Não tem ninguém com arma de fogo na mão mais Vai vendo Isso aqui não acontece no meu canal não, né, mano? Vocês estão ligados? Se fosse num dia bom Eu já tinha essa peca de todo mundo Eu vou dar um desconto aí Que o cara tentou roubar no setor dos malas, mano O cara saiu de outro setor E veio roubar aqui, ó Ninguém tirou na nossa equipe Vamos ficar de boa Peguei a arma na mão do vagabundo Vamos revistar ele Já vou chamar o IML, mano É isso, mano O cara veio assaltar no setor dos malas Vai vendo Ó Além da arma que eu peguei com ele Ele tá com um revólver calibre 22 Conumeração raspada e pino de pó Ou seja Usuário de drogas Por isso que eu falo pra vocês Não usem drogas Não usem drogas Tá ligado? Não faz nada de errado Que é isso aí A vida cobra Cobrou dele, ó Foi querer meter o louco Roubar no setor dos caras aqui Eu não vou tratar com os caras Deixa os caras aí Não vou ficar trocando tiro com os vagabundos Não vai tirar na minha equipe Rapaziada Se gostou do vídeo Deixa o like Por favor Quem puder pegar o celularzinho agora Flodá de comentar aí Rondas especiais Rondesp Quem quiser comentar por isso Militário da Bahia Rondas especiais Comenta o que vocês acharam Dessa viatura Com essas rodas Com o pretinho No pneu E lembrando Se você joga em algum servidor De roleplay De MTA De Deysi Qualquer servidor online Se você quiser trocar uma ideia Com o dono do servidor Com os admins Vou estar trazendo uma série No meu canal Divulgando os servidores Então caso você tenha interesse É só me chamar no Discord Ou no meu Instagram Beleza? E é isso aí Não faz treta Porque senão você vai terminar Sua vida assim Dentro de um saco preto Que eu acho que não é legal Para ninguém Tamo junto Valeu Hoje deu bom Irmão Hoje eu vou voltar Para casa inteira Tchau Tchau